Seriam esses dois sinais de que a Zika saiu de vez do timão? Olha lá, Antônio Oliveira disse em sua coletiva que quer os pés no chão após a vitória por 2x0 sobre a Portuguesa. Pra mim, ontem, independente de jogar bem ou mal, era jogo pra ganhar e graças a Deus ganhamos. E lembrando que a Portuguesa também é um time sem divisão nenhuma no Campeonato Brasileiro, né? Então era pra ganhar. O primeiro sinal de que a Zika saiu ou não é que encerramos a sequência de cinco derrotas seguidas e saímos da zona de rebaixamento. Amém? É pouco, mas pra mim já é um pequeno passo. E com somente dois dias de trabalho, o técnico português disse que tentou acertar algumas movimentações, tanto na construção de jogo quanto na marcação, mas ele mesmo admitiu que esse período foi muito curto. E alguns desses comportamentos eu consegui ver um pouco, principalmente com o time pressionando mais lá em cima, como você vê aqui no vídeo que gravamos lá no estádio. E foi quase isso que o tempo todo durante a partida. e pra mim isso daí eu gostei. E pra resumir, o professor ficou feliz com o que os jogadores se comprometeram a fazer e disse que há acertos, há erros, mas eles competiram. Por isso ele como treinador ficou muito agradecido. E ó, ele mandou um beijo pra sogra na coletiva. Brincando, é claro. Eu não entendi direito se foi realmente pra sogra ou se foi pra algum familiar, mas foi bem engraçado. Ele também elogiou o Yuri Alberto, elogiou o Cássio e disse que o Fagner fez um jogo interessante. E o segundo motivo de que saiu a Zico ou não, Daniel? Com a vitória, António Oliveira quebrou um tabu que persistia no Corinthians. Nenhum treinador havia vencido na sua partida de estreia desde 2020. O último técnico tinha sido o Wagner Mancini, vencendo o Atlético Paranaense por 1x0. Desde então, seis treinadores assumiram o comando do Clube Alvinegro e todos estrearam com resultados negativos. Foram eles, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes. Então, sai Zica. E agora voltamos a campo na quarta-feira para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, às 21h35, horário de Brasília, lá em Ribeirão.